Alô, senhor e alô, senhor Esta morena me deixou na sua lindão Olha ela dançando lá no meio do salão Roda, moçada, deixa rodar Vai rodando a noite inteira até o dia clarear Puxa o pólis, a resenha, deixa a poeira voar Olha o pai e a neta já começou a dançar Balanceia, moçada, deixa o sol raiar Eu já vou me despedindo e a festa vai terminar Alô, meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu irmão Nós fizemos filme no meio da turma Sem pão vir ou vai na frente?